O Casimiro, um dos destaques da partida contra a equipe do Volta Redonda, acabou errando o passe, até recupera a bola do garotão na camisa 10 do Valdir, tentando sempre o GTA, não pode dar vacilo com o GTA, a bola é nele, ele domina, protege, olha o perigo, olha o Estanciano, chegou, vai pintar, defendeu, o goleirão Caio! O Estanciano já mostrou seu cartão de boas-vindas ao Carcará, uma jogada muito rápida, exigiu uma bela defesa do goleirão Caio, chegou com perigo, não pode vacilar essa equipe do Estanciano, melhorou muito, do início da competição para as últimas rodadas, não é à toa que já aparece na sexta colocação, acabou dando susto aí no sistema defensivo do Carcará, permanece 0x0 no placar da Sofá com TV, É mais uma rodada do campeonato, ou seja, o plano 2023, pede bola, o grande leão da camisa 3, o Davi, ele domina, protege, ainda Davi, tentava acionar o Casimiro, chegou rasgando o GTA, ajudando seus companheiros de defesa, arremesso lateral já cobrado, vem buscar a bola o Thelmaia, tocou mais atrás, no garotão da camisa 5, Ronald, fez a abertura, faz a movimentação Neto, pede bola, Bolena, ele tentou a devolução, o famoso 1x2, passe acabou saindo curtinho, Falcão insiste, persiste, quem sabe agora passe muito forte, ficou tranquila nas mãos do goleirão Diego, sai jogando com o Sergipe, camisa 6, permanece 0x0 no placar, ninguém é de ninguém, aqui na Arena Batistão, Comecinho de jogo, campeonato sergipano abraçando a todos da Federação Sergipana de Futebol em especial, o presidente, o Milton Dantas, o Miltinho, mais um belo campeonato sergipano, muito bem organizado, competição que movimenta todo o estado de Sergipe, abraçando, claro, os amigos da Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, Apoiando, incentivando o futebol, 0x0 no placar, primeiro tempo de espetáculo, arremesso lateral para a equipe do Estanciano, Falcão tenta dificultar a saída de bola do sistema defensivo do Canarinho, é o duelo das aves, o carcará contra o Canarinho, vem buscar a bola, o garotão da camisa 10, o Andinho estreando hoje na equipe do Falcão, chegou com moral, camisa 10, titular, expectativa muito grande, que é com ele que está com a bola, aí Dandinho, segurou, protegeu, porque tem jogador caído do Estanciano, ele mostra o árbitro, o árbitro de imediato paralisa a partida, vai verificar se está tudo ok, o jogo está paralisado, vai precisar receber atendimento o jogador do Estanciano, segue no placar da sua Pantera Esporte, 0x0, Falcão, 0x0 também, Estanciano, você prestigiando mais uma rodada do Campeonato Sergipano 2, 1023, lembrando que o técnico Luciano Quadros, ele tem à disposição no seu banco de reservas o Marcinho, Dandan, Julinho, Lucas Lopes, Ricardinho, Juan, Paulo Vitor, Daniel Gonçalves, Natan e Bernardo, são jogadores à disposição do técnico Luciano Quadros, a gente bateu um papo com o auxiliado Luciano, o Alexandre Calango, que inclusive falou sobre o que a gente frisava no início da jornada, da importância de vencer o jogo de hoje, porque é uma decisão, não há outro nome para essa partida, porque o Estanciano vem logo atrás do Falcão e as equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação, venceram, né, na última rodada, sai jogando a equipe do Falcão, pé de bola o Andinho, ele domina, protegi, passe o ferrado do Andinho, olha o contra-ataque do Estanciano, é perigoso, não pode vacilar, vem com o ensabuado, chegou rasgando, Ronald, afastando o perigo, é perigoso o Valdir, hein, cara, é baixinho, habilidoso e muito veloz, então tem que ter atenção dobrada aí com camisa 10 do Canarinho, dessa vez estava bem postado o sistema defensivo do Falcão, que conseguiu fazer o desarme e intervenção com o Ronald, sai jogando a equipe do Estanciano com o Geógio, tocou para frente, quem é que chega? Tentou fazer o desarme o Guilherme, o árbitro entendeu que houve falta, posse de bola é da equipe do Estanciano, você acompanhando aqui na sua Falcão TV, esse jogão de bola, a escalação do Estanciano, já faz o corte, vem buscar a bola, o GTA, tocou mais atrás, no Ítalo, ele gira, protege, domina, levanta a cabeça, já faz o passe para o Sergipe, já não vale mais nada, o árbitro acabou flagrando a posição irregular do jogador do Estanciano, posse de bola é do Falcão, permanece no placar da sua Pantera Esporte, zero Falcão, zero também para o Estanciano, primeiro tempo de espetáculo, daqui a pouquinho vamos girar o tempo e o placar, daqui a pouquinho, zero a zero no placar, você acompanhando esse jogão de bola, sétima rodada do Campeonato Sergipano 2023, é aqui na sua Falcão TV, a bola acabou saindo, apenas arremesso lateral para o visitante Estanciano, jogo até o momento muito estudado, as duas equipes buscando mais passes longos, o Estanciano teve a melhor chance ofensiva até então do jogo, segue zero a zero na partida, muito obrigado torcedor pelo carinho da audiência, lembrando que sai um lance e a gente mostra, não sei se a gente já mostrou o lance do Estanciano, perigoso, a bela defesa do Caio, você curtiu aí na telinha da sua Falcão TV, vem buscar a bola o Davi, até o Maia, pressionado, não pode perder essa bola aí cara, ele conseguiu o passe rápido para o Andinho, tem espaço, levantou a cabeça, ele tentou o passe para o Casimeiro, passe muito forte do Andinho, apenas arremesso lateral para o Estanciano, na cobrança o Sergipe, Casimeiro na recuperação, dificulta a saída de bola da equipe do Estanciano, vem buscar a bola do GTA, ele domina, protege, chegou rasgando, o Douglas descolou o arremesso lateral, posse de bola é do Estanciano, permanece no placar da sua Pantera Esporte, zero, para o Falcão, zero também para o Estanciano, arremesso lateral já cobrado pelo Sergipe, quem é que sobe? Casimeiro, fez o corte, mais um arremesso lateral para a equipe do Estanciano, esse é o campeonato do Sergipe ano 2023, chegando na sua sétima rodada, lembrando que os seis primeiros colocados avançam para a fase seguinte, e os quatro últimos brigam para não serem rebaixados, olha o Valdir, é perigoso, descolou o cruzamento, quem é que chega? Olha o Estanciano, o GTA bateu para o gol com perigo, ele tentou colocar no ângulo direito do goleirão Caio, que deu aquele famoso golpe de vista, né cara? Mais uma vez chega com perigo o Estanciano, zero a zero no placar primeiro tempo, vamos girar o tempo da sua Pantera Esporte. São decorridos nove minutos, nove minutos desse primeiro tempo, jogo decisivo aqui na telinha da sua Falcon TV, o jogo está paralisado, chegaram com excesso de força no Andinho, o árbitro próximo da jogada assinalou infração, posse de bola é da equipe do Falcon, preocupado o goleirão Diego, quem sabe agora na bola parada, pede para cobrar o sorriso, o homem das bolas paradas do Carcará, também próximo da bola o Andinho, o Andinho também pega muito bem na bola, eles conversam, quem será que vai para a cobrança, quem sabe agora, para dar mais tranquilidade na partilha, o Estanciano chegou duas vezes com perigo, o Falcon que tem bons cabeceadores, é exemplo do Ronald, o Renilson, o próprio Davi, quem sabe agora, autorizou a arbitragem, concentrado, acho que vai ficar para o Andinho, acho que vai ficar para o Andinho, agora sim, autorizou a arbitragem, o Andinho tentou bater direto, para o gol muito forte, não cruzou, tentou surpreender, a bola passou, sem perigo algum, sobre a meta do goleirão Diego, que sai jogando, rapidamente, Falcon pressiona, a cega de bola do Estanciano, arremesso lateral, já cobrado pelo Andinho, vem buscar a bola o Neto, artilheiro da equipe, passou por um, por dois, chegou rasgando, o Ítalo afastando o perigo, aí o perigo, é o contra-ataque, olha aqui para o Estanciano, passou o GTA como um foguete, chegou mais rápido ainda o Davi, afastando o perigo, na sequência, o Casemiro colocou ordem na casinha, você acompanhando, prestigiando, na telinha da sua Falcon TV, 0x0 no placar, vem buscar a bola o Neto, toca mais atrás, já começa, começa a chover nesse momento aqui, na Arena Batistão, chuva ainda fraca, mas já foi suficiente, para que os torcedores, buscassem um abrigo aqui, nas cadeiras cobertas, olha o Falcon chegando, afasta de cabeça o Ítalo, tentar jogar da Era, que é um ponto forte, da equipe do Carcaná, Davi, ainda Davi domina, protege, faz a tabelinha com o Casemiro, o passe saiu errado, sai jogando a equipe do Estanciano, novamente o Casemiro, ele tentava o passe em profundidade, para o Sorriso, estava esperto, o sistema defensivo do Estanciano, afastando o perigo, Diego, bateu para frente, do jeito que deu, faz, o passe de cabeça o Júnior, GTA, domina, protege, arremesso lateral, é para a equipe do Estanciano, muito obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, você conectado, na telinha da sua Falcon TV, acompanhando a sétima rodada, do campeonato, seja o plano, 2023, olha o Sorriso, foi desarmado, sem falta, pelo Douglas, ele sai, carregando, conduzindo, faz o passe para o garotão Valber, fez a abertura, com o Bruno Alves, vai descolar o cruzamento, ele prefere o passe curto, a equipe do Estanciano, chega com o perigo, tem, uma bomba, no meio da rua, a bola acabou explodindo, e o Andinho, que bola, quem sabe agora, para inaugurar o marcador, tocou no Neto, de frente para o gol, vai pintar, vai pintar, por um triz, essa bola não entrou, um contra-ataque mortal, da equipe do Falcon, quase, quase, quase o artilheiro Neto, coloca a bola no cantinho, abrindo o marcador, foi por um triz, você vai acompanhando, com imagens, esse contra-ataque do Falcon, muito perigoso, quase, quase, o carcar abre, o marcador permanece, no placar da sua Falcon TV, zero para o Falcon, zero também para o Estanciano, vem buscar a bola, o Ronald, que é isso, hein cara, aplicou o chapéuzinho, já não vai sentir frio, o jogador do Estanciano, aqui a gente chama de lençol, e lá vem o Falcon, quem sabe agora, vai escolar o cruzamento, vai pintar o golaço, um gol, um gol, um gol, um gol do Falco, teu, 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 Maia, o nome dele, um passe açucarado, do Guilherme deu voltando, quebrou todo o sistema defensivo, do Estanciano que nada pôde fazer, cara, o Thelmaia estufou, as redes do goleirão Diego, agora está lá, no placar da sua Bantara Esportes, o Falcon tem um, Thelmaia é o nome da fera, o Estanciano, zerinho, zerinho no placar, você vai curtir novamente, o gol vai vibrar, vamos rever mais uma vez, o gol, né, do Thelmaia, um chutaço, está aí na telinha, da sua Falcon TV, o Estanciano que já tinha chegado, duas vezes, com perigo, e o Falcon na hora certa foi lá, e abriu o marcador, um gol importantíssimo, para dar mais tranquilidade em sequência, na partida, o Falcon vai vencendo por 1x0, é decisão, precisa vencer, o Estanciano, para manter, a caça, pela parte de cima, da tabela, olha o Falcon tentando, mais uma vez, falta bem marcada, posse de bola, para a equipe do Falcon, vai vencendo, gol do Thelmaia, um golaço do Thel, abrindo o marcador, você curtindo mais uma vez, na telinha da sua Falcon TV, sem chances, para o goleirão Diego, segue 1x0, no placar, e tem falta perigosa, para o Carcará, na cobrança a ele, o garotão da camisa 11, o sorriso, ele vai ajeitando, com carinho, somente, o Valdir, fora, da área de defesa, do Estanciano, todo o time do Canarinho, no seu campo defensivo, o Falcon é muito forte, nas jogadas aéreas, quem sabe agora, para dar uma tranquilidade, ainda maior, o Falcon vai vencendo, por 1x0, autoriza o arbitragem, na cobrança o sorriso, ele levanta os braços, no jogada ensaiada, ele tentou surpreender, batendo direto, tranquila a defesa, do goleirão Diego, permanece sendo o placar, da sua Pantera Esportes, o Falcon tem 1, gol do Telmaia, Estanciano, zerinho, zerinho no placar, olha o Falcon, tentando chegar novamente, com o Neto, é perigoso, foi travado, na hora H, tentou, surpreendendo a finalização, mas, foi travado, na hora H, pelo zagueirão, do Estanciano, que fez, uma interceptação, interceptou, bem na hora, já estava engatilhado, o chute, do Neto, que acabou sentindo, no choque, com o zagueirão, do Estanciano, o árbitro, vai lá checar, se vai precisar, receber atendimento, e a gente vai girar, o tempo, e o placar, para você, torcedor, são decorridos, 16 minutos, e meio, do primeiro tempo, o Falcon vence, por 1 a 0, o Estanciano, chegou, chegou até duas vezes, com o perigo, mas depois, não chegou mais, vai sendo, pressionado, pelo Carcarac, que domina o jogo, vence por 1 a 0, um golaço, do Thelmaia, e é ele, de cabeça, que faz o corte, a bola vem com um sorriso, ele domina, protege, faz a abertura, o Falcon, tenta chegar, quem sabe agora, rasgou, o camisa 4, o David, o zagueirão, do Estanciano, é escanteio, escanteio, para o Carcarac, vence por 1 a 0, jogo, decisivo, para você, na telinha da sua Falcon TV, e na cobrança, sempre ele, o sorriso, os grandalhões, do Falcon, já, tem uma pequena área, preocupado, o goleirão Diego, autorizou a arbitragem, vai Chuchu, verá na área, quem sabe agora, no primeiro pau, a bola passa, por todo mundo, o resvalor, no zagueirão, o Italo Estanciano, é mais um escanteio, para o Carcarac, vai ajeitando, com carinho, o sorriso, quem sabe agora, 1 a 0, marca o placar da sua, Pantera Esporte, sorriso, concentrado, autorizou a arbitragem, bateu fechadinho, tentou surpreender, passou por todo mundo, apenas tiro de meta, segue 1 a 0, no placar, sai jogando rapidamente, o Estanciano, com o zagueirão Ítalo, ele é só no Sergipe, ainda Sergipe, domina, protege, toca mais atrás, no Ítalo, sai jogando, o sistema defensivo do Estanciano, e deu certo, pressionou, a saída de bola, o Falco conseguiu a recuperação, quem sabe agora, tentou o passe, o Eric, o passe foi muito forte, mas o arremesso da lateral é do Falco, Casimiro, descolou o cruzamento, se a bola passa, ficaria limpa para o Andinho, sai jogando o Estanciano, vai buscar a bola do Júnior, perigoso, tocou no GTA, não pode vacilar, olha o GTA, fez o corte, bateu, ia pintar um golaço do GTA, cara, ele é perigoso, né, jogador conhecido do futebol, o Sergipano, ele foi para a disputa, para o X1, no combate com o Davi, levou a melhor, finalizou, e passou muito perto, do gol do Caio, levou o perigo, você vai vendo aí, a imagem, na telinha da sua Falcon TV, o chute do GTA, permanece um, para o Falcon, gol do Telmaia, zero, Estanciano, é o campeonato do Sergipano, 2023, você curtindo, na telinha da sua Falcon TV, direto da Arena Batistão, sétima rodada, o Falcon com essa vitória, vai chegando a 11 pontos, 5 pontos a menos, do que o líder confiança, que tem 16, então, ainda é possível, ficar entre os dois, primeiros colocados, que garante classificação, direta para a próxima fase, aí o Falcon, tem que vencer o Sergipo, tem que vencer o confiança, seus últimos dois compromissos, nessa primeira fase, se campeonato do Sergipano, 2023, mas agora o Falcon, vai vencer o Estanciano, e o Falcon vai vencendo, 1x0 no placar, jogo está paralisado, falta para a equipe do Estanciano, vai tentar chuveirar da área, daí muito longe, está porque é na área do Falcon, mas vai tentar a ligação direta, a equipe do Canarinho, do Piauitinga, autorizou a arbitragem, vem jogada ensaiada, do Estanciano, vem com o GTA, sempre buscando ele, já fez o corte, o sistema defensivo do Falcon, sem falta, só jogando com tranquilidade, Caio, goleirão, pressionado, teve o sangue frio, acionou o Guilherme, Falcon, fica sem opção, no seu campo defensivo, ele vai o Estanciano, aí não vale mais nada, uma troca de passes, perigosa, no campo defensivo do Falcon, e o goleirão Caio, teve que usar o recurso, quando a galera gosta, da velocidade, do massagista, mais rápido do Brasil, Gago, foi lá rapidamente, verificar se está tudo ok, com o goleirão Caio, que fez a torcida do Falcon, respirar fundo, pressionado, ele tentou dar um drible, foi calçado, e aí o árbitro, não teve dúvidas, e assinalou infração, sai jogando o Ronald, fez a abertura com o Renilson, Falcon troca passes, no seu campo defensivo, 1x0 marca o placar, da sua Pantera Esportes, já consegue a recuperação, do bolo Estanciano, Valdir, é perigoso, ainda Valdir, para lá, para cá, tocou mais atrás, no camisa 7, o Geógio, foi desarmado, queria falta, o árbitro deu vantagem, insiste a equipe do Estanciano, se esforce Luto Júnior, evita a saída de bola, toca mais atrás, no Bruno Alves, ainda o Estanciano, é perigoso, e aí colocou a bola para fora, o Valber, porque o jogador do Estanciano, acabou sentindo a dividida, e vai precisar receber atendimento, segue no placar da sua Pantera Esportes, o Falcon tem um, gol do Thelmaia, Estanciano, zerinho, zerinho no placar, primeiro tempo de espetáculo, o Campeonato Sergipano, 2023, você curtindo, acompanhando, na telinha da sua Falcon TV, muito obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, você que sempre acompanha, as nossas transmissões, você que interage, você que manda mensagem, vale a pena, fazer a sua inscrição, é gratuita, e você vai estar sempre acompanhando, os nossos vídeos, as nossas lives, aqui na telinha da Falcon TV, a gente vai abrir aqui, o bate-papo esportivo, daqui a pouquinho, para estar lendo as mensagens, da galera, que está acompanhando, está prestigiando, por aqui o Falcon, vence por 1 a 0, jogo truncado, jogo duro, nesse momento, muitas faltas, o jogo acaba, não dando sequência, o árbitro próximo, das jogadas, vai marcando, todas as faltas, até então, bem na partida, sem nenhum lance polêmico, o Falcon, permanece com 1, gol do Thelmaio, o Estanciano, não tem nada, ontem aqui mesmo, na Arena Batistão, tivemos a vitória, do Confiança, contra o Doranjo, por 3 a 2, e no domingo, o Sergipe, tirou a invencibilidade, do Itabaiana, e venceu, no Clássico da Paz, esse é o Campeonato, Sergipano, 2023, que você curte, na telinha da sua Falcon TV, acompanhando, todos os jogos do Falcon, na competição, jogo está paralisado, está recebendo atendimento, o Guilherme, daqui a pouquinho, a gente vai rever novamente, o gol, que vai dando a vitória, do Falcon na partida, o gol do, Thelmaio, para o tom da camisa 7, você está aí, curtindo o gol do Thelmaio, vibrando, o belo gol, do Carcarac, que vence por 1 a 0, muito obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, troca passes, sistema defensivo do Falcon, com o Ronald, aciona, o Davi, tenta a abertura, afasta a defensiva, do Estanciano, para lá, para cá, pressionado, bateu para frente, o Bruno Alves, mais uma vez, fica um perdiguinha, tremendo, no meio de campo, bola para lá, bola para cá, quem aqui sobe, é o Casimiro, a bola voltou, para o Andinho, no meio de 2, fez a fita, é habilidoso, aí na sequência, foi empurrado, por trás, falta a clara, do Andinho, a gente vai vendo, aí o drible do Andinho, suas credenciais, né, o Andinho, a gente está bastante, aqui na Arena Batistão, a gente vai lendo, algumas mensagens, a Simone está com a gente, torcedora do Estanciano, a Ana também, Maria Gabriela, perguntando sobre o Ruando, o Falco, o Ruando está à disposição, do técnico Luciano Quadros, está no banco de reservas, o Eric, torcedor do Estanciano, muita gente aqui, mandando mensagem, daqui a pouquinho, a gente lê as demais, porque tem falta, foi falta no Andinho, falta perigosa, quem sabe agora, autorizou a arbitragem, Eric, é o sorriso que vai para a cobrança, de cabeça, tentou o Renilson, desviar, mas está valendo, a bola não saiu, evitou a saída, descolou o cruzamento, quem sabe agora, vai apitar o segundo para fora, teve a chance, o sorriso de frente, para o crime, ele tentou colocar, a bola acabou subindo, e o goleirão Diego, apenas torceu, para que ela não, morresse no fundo das redes, persiste, 1 a 0 para o Falco, você acompanhando, aí os lances, assim que acontece, aqui na trilha da Falco TV, 26 minutos, desse primeiro tempo, olha o Falco, chegando mais uma vez, com perigo, quem sabe agora, vem com o Guilherme, tocou mais atrás, no Telmaia, ainda até o autor, do gol da partida, tocou no Andinho, cercado por dois, foi desarmado, é contra-ataque do Estanciano, perigoso, é a tática do Estanciano, saia no contra-ataque, aí estava esperto, o Davi, colocou a ordem, na casinha, afastou o perigo, e apenas arremesso lateral, para o Estanciano, sai jogando, o Sergipe, já fez a cobrança, do arremesso lateral, tentando o GTA, ele devolveu no Sergipe, é perigoso, olha o Estanciano, chegando com perigo, um corte crucial, do Renilson, mais uma vez, o Estanciano, chega assustando, e é escanteio, escanteio para o Canarinho, 1x0 no placar, preocupado, o goleirão Caio, faz chuchu veranária, na cobrança, o garotão da camisa 10, o Valdir, concentrado Valdir, autorizou a arbitragem, vem bola, no primeiro pau, quem é que chega, afasta mais uma vez, a defensiva, do Falcon, arremesso lateral, é do Estanciano, o Sergipe, pede para cobrar, e o Valdir, acaba deixando para ele, agora sim, arremesso lateral, já cobrado, quem é que chega, está valendo tudo isso, olha o Estanciano, é perigoso, olha a sequência, um bate e rebate, tremendo, a bola voltou para o Estanciano, é pressão do Canarinho, tentou no meio da rua, a bola desviou, no Telmaia, é escanteio, o jogo fica perigoso, o Estanciano, vem para cima, quer um empate, o Falcon se segura, mais uma vez, o Valdir na cobrança, faz chuchu, vira na área, concentrado, o garotão na camisa 10, o Valdir, agora sim, autoriza o arbitragem, a bola viaja, é perigoso, quem é que chega, afasta mais uma vez, o sistema defensivo do Falcon, a bola voltou, com o Douglas, tocou, no camisa 10, o Valdir, tocou curtinha no Sergipe, olha o Estanciano, foi para o chão, o Sergipe, o árbitro deu vantagem, tocou mais atrás, no Douglas, recomeça a equipe do Estanciano, vem buscar a bola, voltou para ajudar, na marcação, arremessou, lateral, é para o Estanciano, já cobrado, vem buscar a bola, o Valdir, último toque foi do jogador, do Estanciano, e quem estava ajudando na marcação, foi o Andinho, o Andinho que está estreando hoje, com a camisa 10, cheio de vontade, correndo bastante, participando das jogadas, uma boa estreia até então, do Andinho, é a novidade do Carcará, para o restante da temporada, Neto, domina, protege, fez o passe, para o Casimiro, ainda é Casimiro, para lá, para cá, fica sem opção, tocou mais atrás, no Andinho, ele recomeça, com o Ronald, vem buscar a bola, o Guilherme, ele luta, se esforça, vai descolar o cruzamento, veio o rasteirinho, facilitou, a vida da defensiva, do Estanciano, que sai no contra-ataque, com o Valba, fez a fita, perigoso, olha o Valba, passou por um, ainda Valba, acionou o Júnior, na sequência, o Renilson fez o corte crucial, mas já consegue, a recuperação de bola, equipe do Estanciano, o jogo fica perigoso, tentando o contra-ataque, olha o Valba, não pode dar vacilo, ele tentou o passe, Estanciano chegou, com perigo, girou, vai pintar o empate, a finalização fraquinha, respira fundo, torcedor do Falcon, Estanciano, sempre quando chega, é perigoso, 30 minutos, da etapa, inicial, o Falcon, permanece vencendo, 1x0, gol de Telmaia, Estanciano, não tem nada, 1x0, é o placar da sua Pantera Esporte, abraçando a todos, da Prefeitura Municipal, da Barra dos Coqueiros, toda a galera da Barra, acompanhando, na torcida pelo Carcará, sabe da importância, da vitória no jogo de hoje, vem buscar a bola, o Valdir, ainda Valdir, tocou mais atrás, no Ronald, ele fez a abertura, para o Renilson, de pé em pé, o Falcon tenta chegar, tentou, passe para o Sorriso, passe muito forte, ficou na mão do goleirão Diego, sai jogando, curtinha com o zagueirão Ítalo, troca passes, o Estanciano, Sergipe, fez a fita no Casimiro, ainda é Sergipe, engatou a quinta marcha, vai levando, conduzindo, tocou no Júnior, ainda é Júnior, para lá, para cá, tocou mais atrás, no Sergipe, ele faz a inversão, tentava, o Valber estava esperto, o Guilherme fazendo o corte, e furou o zagueirão do Estanciano, olha o Falcon, Neto, é perigoso, pedalou, jingou, para lá, para cá, fez o toque para o Andinho, ele cadencia, protege, domina, faz a abertura com o Renilson, Andinho, foi para o chão, queria a falta, o árbitro entendeu que não houve nada, e é contra-ataque do Estanciano, perigoso, mais uma vez, o Renilson faz o corte, estava ligado na jogada, desperta na sequência, mais uma falta para o Falcon, segue no placar 1, para o Falcon, gol do Telmaia, zero Estanciano, você acompanhando o campeonato, seja o pano 2023, muito obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, você que não está inscrito, na telinha da Falcon TV, está esperando o que, faz a sua inscrição, é gratuito, participa, manda sua mensagem, eu vou ler todas as mensagens, no bate-papo esportivo, daqui a pouquinho, vou estar lendo a sua mensagem, de qual cidade você está acompanhando, qual a sua torcida, qual o seu palpite, para esse jogão de bola, qual o seu placar, o Falcon tentava, o Estanciano fechou a casinha, chute perigoso, tiro de meta já cobrado, Ítalo, está jogando com o Sergipe, tenta o passe em profundidade, para o Júnior, ele domina no peito, protege, ainda Júnior, para lá, para cá, tentou a devolução para o GTA, o passe foi muito forte, ficou tranquilo nas mãos, do goleirão Caio, faz a reposição rapidamente, com o Renilson, vem buscar a bola o Ronald, se apresenta no meio de campo, o garotão da camisa 7, o autor do gol, o Thelmaia, já aciona, o Eric, fez a tabelinha, aí foi desarmado, sai jogando, a equipe do Estanciano, Valber, Jorge, de pé em pé, o Estanciano tenta, ganhar espaço, no campo defensivo do Falcon, tentou de 3 dedos, o Valdir, estava esperto, o Davi, fazendo o corte, o poste de bola, ainda, é do Falcon, toca mais atrás, o Guilherme, vem buscar a bola, o Caio, Davi, campeonato no Sergipano, 2023, sétima rodada, você acompanhando, esse jogo decisivo, entre Falcon e Estanciano, o jogo está paralisado, foi para o chão, Andinho, com falta, posse de bola, é do Carcará, na cobrança, o Sorriso, na verdade, quem foi para o chão, foi o Eric, na camisa 8, e a falta, é para a equipe do Falcon, concentrado, Sorriso, baixo, chuveira na área, é sempre, um lance de perigo, essas jogadas aéreas, do Falcon, que é muito forte, tem excelentes, cabeceadores, está concentrado, Sorriso, preocupado, goleirão Diego, quem sabe, agora, para dar mais tranquilidade, nessa partida decisiva, perigosa, autorizou a arbitragem, Sorriso, descolou o cruzamento, quem sabe, agora, de cabeça, tentou, não houve desvio, apenas, tiro de meta, permanece, 1 a 0, no placar da sua, Pantera Esportes, demora bastante, para, realizar a reposição, da bola, o Diego, agora sim, bateu para frente, tentando sempre, o Júnior, GTA, a bola ficou limpa, para a equipe do Estanciano, Valdir, passou pelo primeiro, tentava, o Júnior estava esperto, o Casimiro fez o corte, está jogando com o Ronald, vem buscar a bola, o Sorriso, Casimiro, tocou mais atrás, no Telmaia, está cercado, por um, por dois, conseguiu encontrar, o Andinho, que mais uma vez, recebe falta, posse de bola, é do Falcon, daqui a pouquinho, o tempo, e placar para você, torcedor, 35 minutos, e meio desse primeiro tempo, no placar da sua, Pantera Esportes, está lá, o Falcon tem um gol, do Telmaia, Estanciano, zerinho, zerinho, sai jogando, o Canarinho do Piauitinga, tocou mais atrás, Ítalo, recomeça com o goleirão Diego, Falcon dificulta, a saída de bola, do Estanciano, que sai na ligação direta, famoso chutão para frente, já consegue a recuperação de bola, o Falcon, quem sabe agora, a posição, não é legal do Sorriso, ele saiu cara a cara, com o goleirão Diego, mas na hora do passe, o Bandeirinha, já estava com seu instrumento, de trabalho, erguido, assinalando a posição irregular, aí vem o Estanciano, tentando dar resposta, vem com o Júnior, é perigoso, não pode vacilar, e é pênalti, penalidade, para o Estanciano, um pênalti bobo, o Valdir, não conseguiria, chegar na bola, o goleirão Caio, saiu, um pênalti, desnecessário, mas fiquei com a sensação, que realmente houve, o árbitro bem posicionado, assinalou a infração, era só fazer a proteção, jogada, não daria em nada, mas, infelizmente, é pênalti, para o Estanciano, para a alegria da galera, à distância, que está acompanhando, na cobrança, o GTA, preocupado, o goleirão Caio, ele vai lá, tenta desestabilizar, o GTA, é pênalti, para o Estanciano, 37 minutos, desse primeiro tempo, reta final, já, o Estanciano, tem a chance, de igualar o marcador, GTA contra Caio, GTA, jogador conhecido, do futebol sergipano, lance perigosíssimo, é pênalti, para o Canarinho, concentrado, o arqueiro Caio, eu sou mais você Caio, eu sou mais você Paredão, o Caio, vai para um lado, vai para o outro, fala alguma coisa, para o GTA, que está muito concentrado, olhando apenas, para a bola, o árbitro autorizou, o GTA, toma uma longa distância, ele pega forte na bola, olha o GTA, concentrado, vem andando, cheio de estilo, partiu, GTA, perigoso, gol, do Estanciano, GTA, é o nome dele, goleiro para um lado, bola para o outro, tudo igual, aqui na Arena Batistão, 38 minutos, desse primeiro tempo, um pênalti bobo, igualando, o marcador, o Estanciano, já tinha chegado, duas, três vezes, com muito perigo, e na cobrança de pênaltis, igualou o placar, um ao meu placar, tem muito jogo pela frente, é manter a calma, o Falcon, é superior ao Estanciano, mas, quando o Estanciano, chega, é muito perigoso, com o Valber, com o GTA, com o próprio Valdir, jogadores velozes, habilidosos, que estão dando um trabalho, tremendo, ao sistema defensivo, do Falcon, tudo igual, técnico Luciano, quadros na beira do gramado, observando, sabe que hoje, o Falcon precisa vencer, vem de derrota, para o Volta Redonda, para o Itabaiana, então, hoje o Falcon precisa vencer, não existe outro resultado, ao Carcará, a não ser a vitória, um ao um placar, jogando em casa, contra o Estanciano, vamos para o jogo, primeiro tempo de espetáculo, 39 minutos, gol do Falcon, foi marcado pelo Telmaia, gol do Estanciano, marcado pelo GTA, está jogando, o zagueirão Davi, vem buscar a bola, o Andinho, último toque, foi do jogador do Estanciano, o Sergipe, e é arremesso lateral, na cobrança o Casemiro, tocou no Andinho, ainda Andinho, toca mais atrás, no Davi, recomeça com o Ronald, passe perigoso, não pode perder essa bola, ele está jogando, conduzindo, carregando, aciona o Andinho novamente, ainda Andinho, segura, protege, faz a abertura, para o Eric, vai tentar dar ele longe, um tirambaço, estava bem posicionado, o goleirão Diego, fez a defesa, tranquilo a defesa, segue um a um no placar, da sua Pantera Esportes, 40 minutos, desse primeiro tempo, desse espetáculo, campeonato Sergipano 2023, a gente já falava no pré-jogo, não tem jogo fácil no Sergipão, jogo está paralisado, o árbitro flagrou, falta de ataque, do Estanciano, posto de bola, é do Carcará, cobrou rapidamente, o Ronald, acionando o Gabriel Casemiro, ele tocou mais atrás, no Davi, vem buscar a bola, o autor do gol, Thelmaia, fez a abertura, com o Renilson, tentou o passe em profundidade, para quem, Casemiro tentou antecipar, chegou rasgando o Bruno Alves, a bola voltou, com o Andinho, ainda Andinho, para lá, para cá, tocou mais atrás, no Ronald, é perigoso, pode até tentar o chute, ele preferiu o passe, para o Andinho, ainda Andinho, gingou, para lá, para cá, tocou no Casemiro, faz a devolução, para o Andinho, ele tentou o cruzamento, quem é que chega, a bola ficou sobrando, vai pintar o vira-vira, afasta a zaga do Estanciano, a bola volta, sobrou, com o Val, ele bate para frente, do jeito que deu, já consegue novamente, a recuperação de bola, o Ronald, vem buscar a bola, até o Maia, ainda até, passou por um, por dois, devolveu, para o Renilson, tocou mais atrás, o Falcon troca passes, 41 minutos, e meio desse primeiro tempo, um resultado, nada bom, para o Falcon, andinho, ainda andinho, gingou, passou pelo primeiro, vai bater, para o gol, o chute, muito, muito longe do gol, apenas, tiro de meta, segue, um, para o Falcon, gol do Telmaia, um também, para o Estanciano, gol de pênalti do GTA, você acompanhando, na telinha da Falcon TV, 42 minutos, sempre em nome da Prefeitura, municipal da Barra dos Coqueiros, retrô, artro, ortopedia, Total Magazine, a loja dos produtos oficiais do Falcon, Ibanezio, Banco do Estado, e claro, ela, Pantera, Esportes e Pixbet, são os parceiros do Falcon, olha o Estanciano, não pode dar vacilo, está gostando do jogo, vem com o Júnior, tocou no Valdir, esperou a passada do Sergipe, foi para o lado de fundo, vai descolar o cruzamento, olha o Sergipe, tentou passar por um, por dois, chegou o Casimiro, colocando ordem na casinha, e sai fazendo fila, vai o passe do Neto de Calcanhar, errado, apenas arremesso lateral, para a equipe do Estanciano, 42 minutos, 45 segundos, quase 43, reta final de primeiro tempo, 1 a 1 no placar da sua Pantera Esporte, está jogando o Davi, afastando o perigo, vem buscar a bola, Londinho, está jogando com o Telmaia, já fez a passada, o Guilherme, já toca a quinta marcha, ele é veloz, vai conduzindo, carregando, o Falcon tentando, o vira-vilha nesse primeiro tempo, quem sabe agora, chegou rasgando, o Ítalo afastando o perigo, agora contra-ataque, para a equipe do Estanciano, com o Valber, errou o passe, a bola voltou, acabou dando sorte, Bruno Alves, aí para ninguém, a bola ficou limpa, nos pés do camisa 10, o Andinho, Casimiro, fez a fita, habilidoso, passou por um, ainda Casimiro, tocou no Neto, foi para o chão, queria a falta, o árbitro disse, segue o jogo, Júnior, tocou no GTA, é perigoso o GTA, aposta a corrida com o Davi, ainda GTA, muito bem o Davi, fez a proteção, na sequência recebeu a falta, posse de bola, é da equipe, do Falco, 1x1 no placar da sua, Pantera Esporte, jogo do cara, 1x1 no placar, a bola volta, a rolar, mas o jogador do Estanciano, está no chão, o GTA, o tor do gol, vai receber atendimento, o árbitro vai lá checar, pede para o GTA levantar, a bola vai voltar a rolar, 1x1 no placar da sua, Pantera Esporte, daqui a pouquinho, vamos ver quantos minutos, de acréscimos, vai dar o árbitro da partida, sai jogando, o Ronald, vamos com a bola do Casimiro, faz a fita, faz o break, ainda é Casimiro, para lá, para cá, tocou curtinha, no Eric, Boa devolução, já não vale mais nada, posição é irregular, do Casimiro, 1x1 no placar da sua, Pantera Esporte, posse de bola, é da equipe do Estanciano, tempo regulamentar, esgotado, vamos ver quantos minutos, de acréscimos, vai dar o árbitro, vai levantar a plaquinha, mais dois, vamos até 47, 1x1 no placar, é um resultado ruim, para o Falco, que vai chegando, a 9 pontos, e o Estanciano a 7, e o Falco, tem pela frente, Sergipe, confiança, e fica a 3 pontos, da zona, das equipes, que estão lutando, para, permanecer, na primeira divisão, sai jogando, o Davi, faz a tabelinha, com o Andinho, ele faz a abertura, com o Renilson, ainda o Renilson, com a bola, tocou mais a frente, o jogo está paralisado, o árbitro marcou, falta de ataque, do Falco, falta do Sorriso, que ainda tomou, o cartão, amarelo, cartão amarelo, para o Sorriso, camisa 11, falta para o Estanciano, 46 minutos, da etapa inicial, jogo duro, jogo muito movimentado, esse primeiro tempo, aqui na Arena Batistão, você conectado, na telinha da Falcon TV, abraçando a todos, da Federação Sergipana, de futebol, em especial, o presidente, o Milton Dantas, o Miltinho, acompanhando, mais uma partida, do Sergipão, 2023, e buscar a bola, o Andinho, estreante da noite, ainda Andinho, estourando a velocidade, quem sabe agora, vai pintar o Vira Vira, quem sabe, vai pintar, gol, do Falco, vira, 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 virou, o Artilheiro, Artilheiro, Neto, 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 sempre Neto, é o nome da fera, iluminado, predestinado, na hora certa, no momento exato, pro fundo, das redes, do goleirão Diego, agora tá lá, no placar, da sua Pantera, Esportes, o Falcon tem dois, Neto, o Artilheiro, coloca novamente, o Falcon, à frente do placar, em um momento muito importante, cara, um momento, onde o Estanciano, tinha conseguido empate, acréscimos do primeiro tempo, o Falcon consegue um gol, pra virar o lado com mais tranquilidade, dois, para o Falcon, um, para o Estanciano, vamos ao nosso show de intervalos, aos nossos comerciais, daqui a pouquinho voltamos, com o segundo tempo que promete, jogo é bom, jogo lá e cá, três gols, muitas chances para os dois lados, e você acompanhando, na telinha da sua Falcon TV. vídeo. Tchau. Lá vem o dia, despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar, eu quero o cheiro, nas manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra, e o vento do norte sobrar, eu quero mesmo é ficar, desde o dia dela, na praia, e a tavaia, virando as ondas do mar, 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 virando as ondas do mar. e aí e aí e aí e aí e aí Abertura Lá vem o dia Despertando a natureza Posseguindo a correnteza Desempreza de chegar Eu quero cheio Nas manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra E o vento do norte sobrar Eu quero mesmo É ficar bem juntinho dela Na praia De Atalaia Virando as ondas do mar 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 Você vai acompanhando aí alguns lances desse primeiro tempo Jogo muito movimentado O Falcon teve grandes chances ofensivas O Estanciano também O Estanciano apostando nos contra-ataques Jogando no erro do Falcon E sempre quando chegou, chegou com perigo O Falcon tem mais posse de bola Tem uma equipe mais técnica É superior Mas precisa não correr riscos Tentar colocar essa superioridade em gols Para liquidar a fatura Porque 2x1 é aquele placar ainda perigoso O Estanciano sabe que um ponto para eles é um bom resultado Mas para o Falcon não É um resultado nada bom O Falcon precisa vencer hoje Para continuar a busca pela classificação Principalmente não ficar muito longe da pontuação dos primeiros colocados Na zona de classificação Que é o primeiro e o segundo Que passam de maneira direta Do terceiro ao sexto vai ter um mata-mata Para decidir quem vai disputar a fase de semifinal Então hoje é um jogo de 6 pontos Como até o auxiliar técnico Alexandre Calão falou aqui com a gente O Falcon precisa vencer Porque é decisão E aí você vai vendo o gol do Neto Um gol importantíssimo Porque O Estanciano tinha empatado a partida Era reta final de primeiro tempo E aí virar ao lado Com o empate Pressionado É sempre Difícil né Mas o Neto artilheiro Predestinado Está iluminado Está com o contrato renovado Com o Carcará Mais uma vez Mostrou que tem um atalho Sabe balançar as redes Não desperdiçou a chance Depois de um contra-ataque fatal Fulminante O Falcon conseguiu Virar o jogo E vai vencendo Por 2x1 Daqui a pouquinho A bola volta a rolar Jogadores ainda no vestiário E o Falcon vai vencendo O Estanciano por 2x1 O duelo das aves O Canarinho do Piauinting Encarando o Carcará Aqui direto Da Arena Batistão E você torcedor Vai mandando sua mensagem Você que está acompanhando Está prestigiando Eu vou aproveitar Para abrir o bate-papo esportivo Porque a galera Está participando Está mandando mensagens E está participando sempre Nas transmissões da Falcon TV Então eu vou abrir aqui O nosso bate-papo esportivo Enquanto você vai vendo Todos os lances Agora o gol do GTA de pênalti Muito bem batido Pelo GTA E com poucos minutos Depois o Falcon Voltou A ficar A frente do placar A gente vai Curtir os comentários Aqui do Adel Que vai analisar Como é que foi Esse primeiro tempo De um Estanciano Dois Falcon Muito bem Esse primeiro tempo Envolvendo o Falcon E a representação Do Estanciano O Falcon Veio com Uma proposta De tentar buscar A todo custo O gol Esse gol saiu E saiu Aos 13 minutos Através do Telmeier De um lançamento Que surgia na área O Telmeier Tranquilo Botou a bola Para o fundo do gol Mas a equipe do Falcon Muitas das vezes Acaba descobrindo Ali o setor de meio Avança demais E fica o setor defensivo Um pouco mais avançado Dando essa cobertura Horas com O cabeça de área Que faz uma espécie De terceiro zagueiro Que é o Ronald Ao lado do 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 camisa 4 O Renilson E do Davi O zagueiro central Da equipe Então esse aí O tripé de marcação Aqui no bloco defensivo Com os alas Tanto o Guilherme Pela esquerda Como também O Cassimiro Pela direita Um pouco mais avançados Para dar esse rebote Legal Lá no setor ofensivo E tentar buscar Os resultados A criação Do Andinho Que é o estreante Da noite Está fazendo um papel legal Estou gostando de ver o Andinho Só que ele precisa Soltar um pouco mais Tem um pouco mais de criatividade Dentro de campo Até porque O Theo dá uma sustentação Ali muito boa O próprio sorriso Abrindo aqui pelo lado direito Horas pelo lado esquerdo O Eric fazendo papel Nessa dobradinha Com o sorriso Para confundir exatamente A marcação Da equipe do Estanciano E mesmo assim A gente sente Que falta um pouco mais No Falco Um pouco mais Tipo Se impor Perante o adversário Que é um visitante O adversário Que inclusive Chegou ao gol De empate Numa cobrança De penalidade máxima Cobrado pelo GTA Que fez o gol Aos 38 minutos Dessa primeira etapa Mas o interessante Que nem a equipe do Falco E também nem a equipe Do Estanciano Se rende A sua proposta A proposta Que ele trouxe Que é buscar vitória No estádio Arena Batistão O visitante E o dono Da praça Podemos dizer assim O dono da casa Esse domínio legal Que vem aí Trabalhando o Falco Para não ser surpreendido Mesmo sendo surpreendido Aos 38 Mas teve capacidade Suficiente De marcar o gol Através do Neto Que recebeu Um cruzamento Que veio da esquerda Através do Eric Uma defesa parcial Do Diogo Que acabou sobrando Aqui do lado direito Com o Neto Que é o principal Artilheiro da equipe Do Falco Chegando ao seu Quinto gol Na noite de hoje Com esse resultado Se continuar Esse resultado A proposta do Falco Deve ser uma proposta Agora Não tanto defensiva Mas Também não pode ser Muito ofensiva Que pode ser surpreendido Porque para A equipe do Estanciano O empate Significa alguma coisa Para o Falco Não Falco precisa estar Em uma situação De Na fase da repescagem Que a essa altura É o que vai se encaixar Mais com o Falco Ele conseguir Chegar lá Com o segundo jogo Favorável E olha que tem Somente o primeiro E o segundo Que tem garantia Na semifinal E aí vem o terceiro E o quarto Na atualidade O terceiro e o quarto Seria ali Sergipe E Itabaiana Até porque o Lagarto Tem um saldo de gol Extraordinário E aí o Falco Nesse momento Estaria fazendo O segundo jogo Na casa do adversário O primeiro No Batistão Se for o Sergipe Dois jogos No Batistão Se for O Itabaiana Um K No Batistão Outro em Itabaiana Mas aí seria O primeiro jogo Em Itabaiana Aliás O primeiro jogo Aqui Contra o Falco E o segundo Em Itabaiana No momento agora O retrospecto é esse Certo Então o Falco Tem que vencer Chegar ao seu Décimo primeiro ponto O Falco Terá pela frente Entre os clubes O Confiança Entre os clubes O Confiança É o último jogo Do Falco Então tem que buscar O resultado hoje Pra tentar Pontuar o máximo possível E quem sabe Até ultrapassar O Itabaiana Ou Sergipe E encaixar lá Numa situação Nada Ainda É Eu sei Se for o Sergipe É aqui mesmo Aqui A primeira e a segunda Então o Falco Já conhece Essa praça Muito bem E tem como trabalhar Vamos ver o que vai acontecer No segundo tempo Qual a proposta Dos dois treinadores Se eles mantêm A equipe Para a segunda etapa Ou se já faz Alguma alteração Inicial Nessa segunda etapa Mas o importante É que o jogo Tá um jogo Como eu disse Na transmissão Tá um jogo Bom De se ver Daria Como eu disse Daria a nota De 6 a 7 Uma nota interessante Porque tá tendo As estratégias De jogo O sistema tático Tá funcionando Tá tão funcionando Que já existem Três gols Assinalados No placar É sinal que As duas equipes Estão trabalhando E os três gols Não foram todos Do Falco Dois do Falco E um do Estanciano Sinal que As duas equipes Estão trabalhando É assim que a gente Tá vendo Esse primeiro tempo Deixa um grande abraço Daqui a pouco Tem um segundo tempo Aí a participação especial Do Adel Ribeiro Trazendo detalhes Analisando Esse primeiro tempo Que foi de Dois para o Falcon Primeiro gol Do Telmaia O segundo do Neto Um para o Estanciano Gol do GTA Quando você vai vendo A equipe do Falcon Voltando Retornando Aos gramados Da Arena Batistão Porque daqui a pouquinho Vamos ao segundo tempo De espetáculo Quarenta e cinco minutos Decisivos Que você curte Aqui na telinha Da sua Falcon TV Muito obrigado Torcedor Pelo carinho da audiência Vamos a Daqui a pouquinho A transmissão Desse jogão de bola Sétima rodada Do campeonato Sejipano Dois mil e vinte e três Para você curtir Na telinha da sua Falcon TV Você que não é inscrito Está esperando o que Cara Dá essa moral aí Para a gente A inscrição é gratuita Você vai estar Fortalecendo o canal Sempre vai estar Acompanhando as nossas Transmissões Os vídeos Os maiores momentos Das partidas do Falcon Campeonato Sejipano Na Copa do Brasil Você curtiu aqui A transmissão exclusiva Está chegando também Por aí a série D Campeonato Sejipano Sub-20 Muita coisa Para você curtir Nessa temporada A gente chegando Quase a dez mil inscritos Muito obrigado Torcedor Pelo carinho da audiência Traz apenas a TV Dragão A TV do Confiança As TVs oficiais Dos clubes de Sergipe O Falcon já está em segundo Em quantidade de inscritos Isso mostra o belo trabalho Que vem sendo feito Tanto no Youtube do clube Como também no Instagram Se você não segue Falcon FC Oficial Você curte O dia a dia Os bastidores Do nosso querido Amado Falcon O clube que já nasceu grande E tem novidade No Estanciano Entrou o toco Com a 17 E saiu o 11 Junho É novidade Da equipe do Estanciano Nesse segundo tempo Daqui a pouquinho A bola vai voltar a rolar Você vai vendo aí Os últimos ajustes Para esse jogão de bola Sempre o nome da sua Pantera Esportes Vamos ao segundo tempo Do espetáculo Campeonato Sergipano 2023 Você acompanhando Na telinha da sua Falcon TV Rodada decisiva O Carcará está na frente O Carcará tem dois Os Estanciano Só tem um quando Autores do árbitro Bola volta a rolar Aqui na telinha da sua Falcon TV Você já sabe né Assim que sai um gol Um lance de perigo Um lance duvidoso E polêmico A gente mostra a imagem Para você Curtir Em tempo real Comecei no segundo tempo Apenas a equipe do Estanciano Com modificação Como a gente informou Aqui na volta Da etapa complementar Entrou o Toco No lugar Do Júnior Saiu camisa 11 Júnior Para a entrada do 17 Toco Foi a novidade Do técnico do Canarinho Do Piauitinga Você que está acompanhando A gente Quer mandar uma mensagem Quer interagir Daqui a pouquinho Eu estou aqui No nosso bate-papo esportivo Quero saber De qual cidade Você está assistindo Qual o seu palpite Para ir se jogando bola Qual o seu placar Torcedor Manda aí No nosso bate-papo esportivo Participa Aqui você Tem voz Aqui a gente gosta De ouvir a galera Interagindo com a gente 2 a 1 É o placar Você acompanhando Comecei no segundo tempo Está jogando A equipe do Falcon Com o autor do gol Artilheiro Neto Vai conduzindo Carregando A bola acabou saindo No domínio do Neto Apenas Arremesso Lateral Permanece 2 a 1 No placar Estanciando Estanciando Tenta buscar Jogadas ofensivas Nesse começo No segundo tempo O Falcon valoriza A posse de bola Está jogando errado Olha o Estanciano É perigoso Um corte Crucial Do Davi Sairia cara a cara Com o gol Valber Tenta dar a resposta O Carcará Vem buscar a bola O Guilherme Ele domina Protege Faz a abertura Com o Sorriso Ainda Sorriso Habilidoso Gingo Passou por 1 Por 2 Tocou no Telma Ele tentou A devolução Para o Sorriso Afastou o perigo A defensiva do Estanciano Que está jogando Com o GTA Olha o perigo Para o Toco Que entrou agora Poco Saiu Meu esquisitão O goleiro caiu Mas foi suficiente Para afastar o perigo Ele teve que dar Uma de zagueiro Saiu do campo Defensivo do Falcon Com os pés Afastou o perigo Jogada perigosa Essa é a tática Do Estanciano O contra-ataque Sai com muita velocidade Então o Falcon Precisa ficar atento A essas investidas Do Canarinho Porque o empate É melhor Para o Estanciano Até pela sequência Do campeonato O Estanciano Pega duas equipes Que estão na parte De baixo Apesar que o campeonato Sergipano Não tem jogo fácil Mas teoricamente O Falcon Tem dois jogos Mais difíceis É o Sergipe E o Confiança Então a importância De vencer Esse jogo de hoje Olha o Estanciano Chegando Afastou Casimiro o perigo Opa Uma entrada Mais dura Do Guilherme A poucos Passos Da pequena área Jogada perigosa O Estanciano Tem mais uma chance Na bola parada O gol do Estanciano Foi de pênalti Do GTA A gente vai aqui Narrando Vendo as notícias Do jogo As informações O jogo pega fogo Aqui na Arena Batistão Falta perigosa Na cobrança O Sergipe Camisa 6 Vai ajeitando com carinho O goleirão Caio Colocou 4 homens Na barreira A falta Perigosíssima Começou No segundo tempo 4 minutos De bola rolando Concentrado Sergipe Preocupado O goleirão Caio Autorizou Arbitragem Falta perigosa Olha o Sergipe Batou Para o gol Levou perigo Para fora Tava nela O goleirão Caio Permanece no placar 2 Para o Falcon 1 Para o Estanciano Lembrando que os gols Do Falcon Foram marcados O primeiro pelo Theo Maia O segundo pelo Artilheiro Neto Já o gol do Estanciano Foi marcado pelo GTA De pênalti Todos os gols No primeiro tempo Você que está chegando Agora 2 a 1 É o placar Jogo muito movimentado Jogo bom Lá e cá Chances ofensivas Para os dois lados Jogo decisivo As duas equipes Buscando a vitória Nessa reta final De campeonato Sergipe Faz a proteção Casimiro toca mais atrás No Davi Faz a abertura Com o Renilson Você acompanhando Na telinha da sua Falcon TV Renilson tentou O passe em profundidade A bola foi muito forte Ficou tranquila Com o goleirão Diego Sai jogando o Estanciano Chegou rasgando Afastando o perigo Davi disse Aqui não Colocou ordem Na casinha Arremesso lateral Para o Estanciano Cobrou rapidamente Mais uma vez O Casimiro Fazendo a interceptação Quase Quase Como a gente fala Aqui na gíria Do futebol Entrega a rapadura O Renilson Não pode vacilar É o último homem Ele tentou o domínio Jogador toco Do Estanciano Que entrou agora No segundo tempo Quase conseguiu A roubada de bola Lá vem o Estanciano Vai pressionando Até o maior Afastou o perigo Do jeito que deu E é contra-ataque Para o Carcará Vem com o Neto Ele tentou Fazer a fita Estava esperto O camisa 3 O Ítalo Do Estanciano Fez o corte Arremesso lateral E do Falco Vai para a cobrança O Casimiro Permanece 2x1 No placar Da sua Pan Teresportes Em mais um jogo Transmitido pela sua Falco Com TV Todos os jogos Olha o Falco Vai pintar o terceiro Salvou O goleirão Diego Teve a chance Do terceiro gol Um cruzamento venenoso Na medida Mas estava esperto O Diego Leu bem a jogada Na finalização Do Camisa 8 O Eric Quase quase Era o terceiro Do Carcará Mas é escanteio Quem sabe Agora na bola parada Capricha Sorriso Autorizou o arbitragem Cobrou o rasteirinha No primeiro pau Conseguiu afastar o perigo A defensiva Do Estanciano Sorriso Tocou mais atrás No Eric Passou por um Passou por dois Ainda Eric É danadinho É habilidoso Boa bola Para o Sorriso Escolou o cruzamento É escanteio Último corte Foi do Douglas É escanteio Para o Falcon Falcon tenta Dar a resposta Você acompanhando Na telinha Da sua Falcon TV Mais um jogão De bola do campeonato Sergipano 2023 É escanteio Para o Carcará Sete minutos e meio Começou de segundo tempo Autorizou a arbitragem Quem sabe Agora na bola parada Caprichou A bola passou por todo mundo Vai pintar o gol Contra Salvou na linha Defensiva Do Estanciano A bola fica viva Um perdiguinha tremendo Para lá Para cá Já conseguiu A recuperação de bola O Carcará E o perigo É o contra-ataque Mas o Casimiro Esperto Ligado Fez o corte Tocou mais atrás Cadenciou o jogo Pediu calma Saiu jogando com o goleiro Caio Já acionou o Guilherme Tentava o passe em profundidade Um corte do Ítalo A bola voltou Aí o árbitro flagrou Falta em cima do Guilherme Que cobrou rapidinho Assinando o Telmaia Telto Tocou mais atrás No Renilson De três dedos Afastou o perigo O jogo está paralisado O Sorriso Acabou sentindo A dividida Pediu atendimento Permanece dois Para o Falcão Para o Estanciano Olha o Neto Descolou o cruzamento Ninguém conseguiu chegar nela Sai jogando A equipe do Estanciano Bateu para frente Quem é que chega? Tenta o Valber Ele é veloz Fez um corte crucial O Guilherme Mas o último toque Foi do Camisa 6 Do Carcará Arremesso lateral É do Estanciano Vai para a cobrança O Bruno Alves Arremesso lateral Já cobrado Olha o Valber Perigoso Último toque Foi do jogador Do Estanciano E o assistente Deu Arremesso lateral Para o Estanciano Não era do Falcão O técnico Luciano Quadros Tomou uma dura Do árbitro Do árbitro da partida Arremesso lateral É do Canarinho Na cobrança O Bruno Alves Tentou na pequena área De cabeça Quem é que desvia? Afasta de qualquer maneira O Ronald A bola fica viva Na pequena área O perdiguinha tremendo Para lá Para cá Quem é que chega? Sobrou no Valber Camisa 10 Uma bomba Para o gol Passou Por cima Do goleirão Caio Segue Dois Para o Falcão Um para o Estanciano Você acompanha Daqui a pouquinho Eu vou ler aqui As mensagens Do nosso bate-papo esportivo Sétima rodada Campeonato Sergipano 2023 Olha o Falcão Chegando Afastou O perigo Diego A bola acabou Sobrando limpa Para o Valber O Ligató Quinta marcha Fez a fita Perigoso Chegou O Renilson Colocando ordem Na casinha Acabou virando um passe Mas a posição Do sorriso Era irregular Fosse de bola É do Estanciano 11 minutos Desse segundo tempo Jogo é nervoso Jogo é tenso Jogo decisivo Reta final De campeonato Sergipano Você acompanhando Na telinha da sua Falcão TV Bateu para frente O David Tentou desviar De cabeça O Valdir Já consegue A recuperação De bola A equipe Do Estanciano Falcão voltou Casimiro Um abraço Para o nosso Supervisor André O Cláudio Os bastidores O dia a dia Do Falcão São eles que Cuidam de toda Logística Fazendo um belo trabalho No dia a dia Do Carcará Está jogando O goleirão Caio Acionou O Renilson Vem buscar a bola O Ronald Bateu para frente Tentando a velocidade Do Sorriso Ele chega na bola Evita a saída Ainda Sorriso Acionou o Eric Fez a abertura Para o Casimiro Vai tentar Bomba Bateu Cruzado O Vides Viu Conseguiu afastar O goleirão Diego A bola voltou Ainda com o Guilherme Descolou o cruzamento Quem é que chega De cabeça Afasta De qualquer maneira O David Tenta sair no contra-ataque Instanciando com o Toco Foi para o chão Queria a falta O árbitro deu para ele Ele disse Segue o jogo Casimiro Fez o giro Tocou mais atrás No Renilson Vem buscar a bola O Guilherme 2x1 no placar Da sua Pantera Esporte Sétima rodada Campeonato Sergipano Valdir Fez a fita Tocou no Valber Aí um carrinho Mais duro Do Renilson O árbitro vai lá Diz que acabou para ele Na próxima Vai aplicar o cartãozinho Você conectado Na telena Só a Falcon TV abração Dos nossos parceiros Retro Artro Ortopedia Total Magazine Loja Oficial Do Carcaná Banese Card Pantera Esporte Pixbet Prefeitura Municipal Da Barra dos Coqueiros São os parceiros Do Falcon Mais uma temporada Que você curte Todos os jogos Na sua Falcon TV Falta para a equipe Do Estanciano Baixo Sorriso Foi para o chão Foi para o chão Que ele ia faltar O árbitro não deu nada Eu achei falta O árbitro disse Segue o jogo Lá vem o Estanciano É perigoso Uma bomba Sem perigo algum Apenas tiro Apenas tiro de meta Segue no placar Dois Para o Falcon Um Para o Estanciano Os gols do Falcon Marcado Primeiro Telmaio Segundo Neto Gol do Estanciano Marcado Pelo GTA Você acompanhando Mais uma transmissão Da sua Falcon TV Bola ficou tranquila Para a equipe do Falcon Arremesso lateral Sem pressa alguma Para a cobrança O Casimiro Arremesso lateral Já cobrado Olha o Falcon chegando A posição é legal Quem sabe agora Vai pintar o terceiro É só caprichar Bateu Gol Gol do Falcon Ele Sempre ele De novo ele Neto 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 Artilheiro Iluminado Predestinado Tem faro de gol Com muita tranquilidade Categoria Esperou o momento certo Colocou no fundo Das redes Do goleirão Diego Que nada pôde fazer Agora está lá O Carcaravo alto Tem um Dois Três O Estanciano Só tem um Que Peninha Faz a festa Nação roxa Você vai revendo Vibrando Com o golaço Do Neto Vamos ver mais uma vez A tranquilidade A frieza A calma Que ele teve Para fazer o terceiro gol E vibrar Com a galera Agora está lá No placar Da sua Pantara Esportes do Falcon Tem três O Estanciano Que peninha Só tem um Com Dezesseis minutos Um gol fundamental Importante Para a sequência Da partida Porque o Estanciano Sempre Quando chegava Era perigoso Mas agora Com três a um No placar Acredito Que o Falcon Terá um pouco Mais de tranquilidade Para cadenciar o jogo E administrar Essa vitória De suma importância Uma vitória De seis pontos Porque o Falcon Chega a onze pontos Se distancia Da parte De baixo Da tabela E do último Colocado Da zona De classificação Que é o próprio Estanciano E com isso Já começa a pensar Quem sabe Nas duas primeiras Colocações Aí teria que vencer As suas duas Últimas partidas E fazer Algumas contas E torcer Para que a turma De cima Não pontue mais E quem sabe Ficar com a vaga Direto Na fase Decisiva Do campeonato Por aqui é falta Para o Estanciano Falta perigosa Na cobrança O baixinho Camisa dez O Valdir Ele toma distância Mas tem jogador Do Estanciano Caído Vai precisar Receber atendimento O árbitro De imediato Quem está Acompanhando É o nosso amigo Ricardo Lá da Bahia O comentarista Da Boa Terra Está acompanhando Na torcida Ele A esposa Toda a família Na torcida Pelo Carcará Valeu Ricardo Aquele abraço O Ricardo Filho Esteve aqui No intervalo Do jogo Veio falar Com a equipe Da Falcon TV Está acompanhando Direto da Arena Batistão E na torcida Pelo Falcon Está feliz da vida Porque o Falcon Vai vencendo Por 3 a 1 É o placar Primeiro gol Marcado Pelo Telmaia Os outros dois Marcados Pelo artilheiro Neto Artilheiro Do Falcon Da competição Falta para o Estanciano Perigosa Na cobrança O Valdir O Leirão Caio Coloca 4 homens Na barreira Autorizou Arbitragem É falta perigosa Olha o Estanciano Caprichou Bateu para fora Sem perigo algum O Leirão Caio Vai lá Pede calma Tranquilidade Porque o placar É favorável O Falcon Tem 3 O Estanciano Só tem 1 E o técnico Do Estanciano Vai promover Mais uma alteração Vai sair o camisa 6 O Sergipe Para a entrada Do camisa 13 Daqui a pouco A gente confirma Parece que é o Isaías Camisa 13 A novidade aí Do técnico Do Estanciano Que já colocou O Toco No lugar do Júnior Com a 17 Falco vai jogando Levanta a cabeça Tenta a inversão Disputa O Guilherme Ele consegue a recuperação Fez a fita Opa Falta Perigosíssima Para o Falco O Guilherme Foi fazendo fila Foi derrubado E o árbitro Não teve dúvidas Marcou a falta Muito próximo Da pequena área Quase pênalti Para o Carcará E o Sorriso Colocou a bola Debaixo do braço E disse Deixa comigo Daqui eu me garanto Pediu para cobrar O garotão Da camisa 11 O Sorriso Preocupado O goleirão Diego Concentrado O Sorriso Quem sabe agora Para virar a goleada 3x1 No placar Da sua Pantera Esportes O goleirão Diego Colocou 5 homens Na barreira A falta Perigosíssima Normalmente Essa falta Quando passa da barreira Morre no fundo Das redes Autorizou a arbitragem Concentrado O Sorriso Ele pega bem na bola Quem sabe agora Olha o Sorriso O gol do Falcão Sorriso 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 Faz um golaço De falta Aqui na Arena Batistão Eu cantei a pedra Se essa bola passar Da barreira Vai morrer no fundo Das redes E assim aconteceu O goleirão Diego Não conseguiu Chegar nela Virou goleada Agora está lá O Cárcara Tem um Dois Três Quatro O Estanciano Só tem um Que peninho O Cárcara Voa mais alto Que o Canarinho E mostra que está Mais do que vivo No Sergipão 2023 A Nação Roxa Vai fazendo a festa Vai comemorando Vai mandando mensagem Interagindo Eu já aproveito Para estar agora abrindo Que o jogo está mais tranquilo O nosso bate-papo esportivo Para ver o que é que a galera está Achando De onde a galera está festejando Com essa goleada do Falcão Para espantar uma fase Mostrar que o Falcão Está vivo Na competição Vai chegando a 11 pontos Com essa vitória E restam ainda duas rodadas Podendo chegar A 17 pontos Então Deixa eu ver o que é que a galera Está falando Aqui no nosso bate-papo esportivo Aproveita agora Para mandar a sua mensagem O que é que você está achando Do jogo O jogo já está paralisado O assistente já está marcando Há um bom tempo o impedimento Eu aproveito Para estar vendo Aqui o nosso bate-papo esportivo Maria Matos Querendo mais um Rita de Cássia Está com a gente também Rafael falando Que se o Neto Fizer mais um gol Vai pedir música Na Falcão TV Valeu Garotão Gabriel Oliveira Também com a gente Sostene Peixoto Também está acompanhando Lá direto da cidade de Lagarto Neiva Silva Felipe Silva Michelle Silva Simone Carlos Henrique Leia Santos Vanderlei Feliciano Eric Nathalie Coimbra Mandando alô para os atletas Do futebol feminino Do Estanciano Atual bicampeão Sergipano Obrigado a todos vocês Pelo carinho da audiência Segue no placar da sua Pan Teresportes O Falcon tem quatro O Estanciano Só tem O Ilaveio Estanciano É perigoso Não pode vacilar Chegou rasgando O Renilson Arremesso lateral É do Canarinho Jogando com o Valba Tocou mais atrás No camisa sete O Jorge Passa errado O Falcon quer mais O Falcon está insaciável Que é o quinto gol Vem com o Eric Engatou a quinta marcha Apostou a corrida Foi para o X1 Acabou sendo desarmado Bateu para frente A defensiva do Estanciano Quem é que chega? É o Casimiro Fez a tabelinha Com o camisa dez O Andinho Devolveu para o Casimiro Ele protege Cadencia Toca mais atrás No Davi Recomeça com o goleirão Caio Falcon valoriza A posse de bola Vai goleando Estanciano 4 a 1 No placar da sua Pantera Esportes Abraçando a todos A prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros Panese Cardi O Banco do Estado Total Magazine A loja Oficial dos produtos Do Carcarala Olha o Telmaia Chegando com o perigo Quem sabe para pintar o quinto gol Limpou Clareou Bateu para o gol Bateu para fora Chute perigoso Do Telmaia Permanece 4 a 1 No placar da sua Pantera Esportes Teve mais uma substituição Daqui a pouco a gente confirma Quem saiu e quem entrou no Falcon 4 a 1 no placar Você acompanhando A sétima rodada do campeonato Segipano 2023 Andinho De primeira Para o Ronald Tentou resolver tudo Sozinho Acabou sendo desarmado Na sequência Houve falta O árbitro próximo da jogada Assinalou a infração Falta em cima do Andinho Posse de bola É do Carcará Marca no placar Da Pantera Esportes 4 a 1 Está bonito De ver o Falcon Com 4 a 1 no placar Dois do Neto Um do Telmaia Um do Sorriso Gol do Estanciano Foi marcado pelo GTA Daqui a pouquinho Eu vou soltar o Carcará Daqui a pouquinho Eu vou soltar o Carcará Porque o Falcon Vai vencendo Por 4 a 1 E tem uma falta perigosa Próximos da bola O Sorriso O Andinho O Sorriso Que já deixou dele De falta hoje Será que vai pintar mais um? Autorizou a arbitragem Quem sabe agora Vai ficar para o Sorriso Bateu para o gol Gol quase 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 O quinto Carcará O Sorriso Colocou essa bola No ângulo direito Do goleirão Diego Que foi lá Fazer uma linha Na defesa Salvando o que seria O quinto gol Do Falcon Nesse jogão de bola 26 minutos Da etapa complementar É esse canteio Para o Falcon O Falcon Que é sempre Forte Nas jogadas aéreas Autorizou a arbitragem A bola viaja No segundo palco É que chega muito forte Passou por todo mundo Apenas Tiro de meta Posse de bola É do Estanciano Aí você vai revendo A cobrança de falta Do Sorriso Realmente levou muito perigo Vai ter mais uma substituição No Estanciano Vai sair o camisa 5 Douglas Para a entrada Do camisa 14 Que é o Isaías Então entrou o Isaías No lugar do Douglas Mais uma substituição Do Estanciano Daqui a pouco A gente confirma A substituição do Falcon Quem foi que saiu Quem foi que entrou Então confirmando A substituição do Falcon Sai o Eric Com a 8 Para a entrada Do Juan Com a 18 Sai jogando do Estanciano Queria falta O árbitro Marcou Posse de bola É da equipe do Estanciano Que vai perdendo Por 4 a 1 Você que está acompanhando Muito obrigado Torcedor pelo carinho Da audiência O Carcará vai voando alto Eu quero soltar o Carcará Daqui a pouquinho Porque tem falta Para o Estanciano Autorizou a arbitragem A bola viaja Quem é que chega De cabeça Afasta O Gandalhão Ronald A bola voltou Sobrou com o Casimiro Afastou o perigo Tocou no Juan Que entrou agora há pouco Está cheio de gás Ele cadencia Recomeça Toca mais atrás No Ronald Boa bola Se passar é perigosa Para o Andinho Um corte crucial Do Bruno Alves O Andinho Sairia cara a cara Com o goleirão Diego Abraçando Mais uma vez O nosso presidente Competente Doutor Marley Feliciano Está junto com a dona Viviane Feliciano Pé quente Felizes da vida Thaís Toda a galera Lá no Rio de Janeiro Festejando A vitória do Falcon Por 4 a 1 Quando operou O milagre O goleirão Caio Como um gato Ele fez uma linda Defesa Travou E salvou O Carcará Daqui a pouquinho Você vai rever Essa linda defesa Do Caio Chegou com o perigo O Estanciano Mais uma vez Agradecendo Ao recorde de audiência Da Falcon TV Na partida anterior Da Copa do Brasil 34 mil pessoas Acompanharam A nossa transmissão Sem nenhuma imagem O jogo à tarde Apenas narração Quebrando recorde De audiência Aqui da Falcon TV Chegando a 9.450 inscritos Mostrando a competência Do trabalho Da Falcon TV Entre os clubes Da primeira divisão Já é a TV Que fica com Mais inscritos Perdendo apenas Para a TV Dragão Do Confiança Então São números Positivos Da Falcon TV Você também já segue A rede social Oficial do Falcon No Instagram Falcon FC Oficial Para ficar por dentro Do dia a dia Dos bastidores De tudo Que acontece com O clube Que já nasceu grande E o Carcará Para quem pensava Que estava morto Está mais do que vivo Voando alto No campeonato sergipano Chegando a 11 pontos Brigando Na parte de cima Da tabela Tem dois confrontos Diretos Sergipe Confiança Próximos adversários Do Carcará Então O bicho vai pegar E claro Você vai acompanhar Na telinha da sua Falcon TV Então vamos comemorar juntos Eu quero ouvir o Carcará Carcará Que estava Meio tímido No sergipano Agora vai voando alto Vai fazendo bonito Vai aplicando a goleada Pode pintar mais Olha o Guilherme Que fita Descolou o cruzamento Vai pintar o quinto gol Afasta a defensiva Do Estanciano Que linda jogada Que linda jogada do Guilherme Chamou para bailar Como a gente chama na gíria Do futebol Daqui a pouquinho Eu vou soltar o Carcará Eu quero ouvir o Carcará Que está voando alto Vai Atropelando o Canarinho O Canarinho do Piauitinga Como é conhecido o Estanciano Lá da região sul do estado Da bela cidade da Estância Abraçando a todos os torcedores Do Estanciano Que acompanharam Que prestigiaram Aqui na Falcon TV Sejam todos bem-vindos E claro Faz a sua inscrição É gratuita Fortalece A Falcon TV Que está presente Em todas as partidas Do Falcon Desde a sua Primeira partida Oficial Olha o Estanciano Chegando Com perigo Temos que a bola O Carotão Na camisa 7 O Geógio Tentou o passe Em profundidade De cabeça Faz o corte O Renilson A bola voltou Se esforça O Guilherme Chegou rasgando Colocando ordem Na casinha O Renilson Arremesso lateral É para a equipe Do Estanciano Eu quero ouvir O Carcará Prepara o Carcará Porque é a tradição Da Falcon TV Eu quero ouvir O Carcará Solta o Carcará Aí garotinho Mais uma vez Solta o Carcará Que está fazendo bonito Eu quero ouvir O Carcará Voando alto É assim que a Nação Roxa Está acostumada A ver essa equipe Que já Chegou fazendo história É o clube Que já nasceu grande Torcedor do Falcon Não está acostumado Com derrotas Quer ver o time Vencendo e vencendo Bonito Como vai fazendo hoje 4x1 no placar Você conectado Na telinha da Falcon TV Por aqui Vem alteração Em dose tripla O técnico Luciano Quadros Vai promover Três substituições Vai entrar O camisa Dezenove O Elton O dezessete Ricardinho O vinte e dois Bernardo E o dezenove Dezenove Paulo Vitor Então Vai entrar Paulo Vitor Bernardo E Ricardinho Daqui a pouco A gente confirma Quem é que está saindo Para a entrada Do dezenove Paulo Vitor Dezessete Ricardinho E vinte e dois Bernardo Saiu o camisa Sete Autor do primeiro gol Telmaia Vai sair o camisa Dez O estreante Boa estreia Do Andinho Vai entrar O camisa Vinte e dois O Bernardo No lugar Do Andinho E daqui a pouquinho Eu confirmo O terceiro E o autor Do golaço De falta O sorriso Então entrando Ricardinho Bernardo Bernardo E Paulo Vitor Saindo Andinho Sorriso E Telmaia O Eric Também já tinha saído Para a entrada Do Juan São as substituições Do técnico Luciano Quadros Nessa reta final 33 minutos 4 a 1 Você viu aí A corrida Do massagista Mais rápido Do Brasil Gago Sempre que entra Em campo É uma festa Aqui nas arquibancadas Falcon então Com essa vitória Vai chegando A 11 pontos O líder Da competição Confiança Que tem 16 Então Cinco pontos Separam O líder Confiança Do Falcon Que ainda vai encarar O Confiança Podendo encostar Ainda mais Na classificação Olha o Falcon Vai pintar o quinto Quem sabe agora Bateu cruzado Defendeu O goleirão Diego Um chute Perigoso Do Bernardo Que entrou agora há pouco Bela defesa Do goleirão Diego Aqui na Falcon TV A única Que você curte A narração E depois Acompanha o lance Em imagens Para você Ficar por dentro De tudo Que rola Nas partidas Do Carcará Casimiro Toca mais atrás O garotão Da camisa 5 O Ronald Você acompanha Esse jogão De bola Sétima rodada Do campeonato Sejipano 2023 Mais uma vez Abração da Thaís Lá do Rio de Janeiro Toda a galera Da Pantera Esportes O Vitor Emerson Caio Nosso competente Presidente Doutor Marley Feliciano Junto com A nossa vice-presidenta Dona Viviane Pé quente Estão acompanhando Na torcida Vibrando Com o Carcará Que vai goleando Vai pintar o quinto gol Quem sabe agora É só marcar Uma bomba Acabou tendo Desvio No meio do caminho É escanteio Foi o Ruana Que entrou Nesse segundo tempo Experimentou No meio da rua Um foguete Um tirambaço Teve desvio É escanteio Preocupado O goleirão Diego Vai Chuchu Vera na área Quem sabe agora 4 a 1 Placar Para liquidar De vez a fatura Autoriza o arbitragem A bola viaja Fechadinha Afasta a defensiva Do Estanciano A bola volta Sobra Para a equipe Do Falcão Que tem domínio Total da partida O Estanciano Dessa vez Não consegue mais Aqueles contra-ataques Que estavam Preocupando O sistema defensivo Do Carcará 36 minutos Da etapa complementar Reta Final de jogo 4 a 1 No placar O Falcão Bonitão Na frente do placar Vai goleando O Estanciano Que tenta chegar Com perigo Nesse finalzinho Descolou o cruzamento Corte crucial Do Renilson Evitando Que o GTA Fica as cara a cara Com o goleirão Caio O Estanciano Tenta Luta É guerreira Valente Vai trocando Passes Sempre com Camisa 10 O Valdir Muito bem Na recomposição O Neto Artilheiro Da equipe Ajudando Seus companheiros De defesa Jogador Polivalente Que tem muita entrega Com certeza É o grande destaque Dessa temporada Até então Do Carcará O artilheiro Neto Que deixou 2 hoje Tem faro de gol Vai pintar Mais uma substituição Vai sair o Guilherme Com a 6 Do Falcon Para a entrada Do camisa 13 O Marcinho Então entrou o Marcinho Com a 13 Saiu o Guilherme Mais uma substituição Do técnico Luciano Quadros Também teve substituição No Estanciano Saiu o camisa 10 O Valdir Para a entrada Do camisa 18 O Nado 37 minutos e meio Desse segundo tempo Reta final de jogo Falcon vence Por 4 a 1 Uma vitória expressiva Estava precisando Para dar mais tranquilidade Ao trabalho do técnico Luciano Quadros Que tem uma sequência dura Pela frente É escanteio Para o Estanciano Vai chuchu Veranara Bola viaja Quem é que chega Afasta a defensiva Do Carcará E é contra-ataque Está valendo O árbitro deu sequência Na jogada Está bagunçada A defensiva do Estanciano São 4 contra 3 Quem sabe agora Neto Engatou a quinta marcha Demorou demais Acabou conseguindo Se recompor defensivamente O Estanciano Mas o Falcon luta Insiste Tenta Descolou o cruzamento Rasteirinho A bola ficou tranquila Nas mãos Do goleirão Diego 38 minutos e meio Está a etapa complementar Você acompanhando A sétima rodada Do campeonato Ou seja Para no 2023 Está jogando A equipe do Estanciano Com o Bruno Alves Ele toca mais atrás O Isaías O Falcon Marca um pouco mais atrás Esperando O Estanciano No seu campo Para sair no contra-ataque Porque a parada Está quase resolvida É 4 a 1 no placar O Neto tentou Um toque de efeito De letra Acabou errando O passe A bola voltou Com o Ronald Fez a abertura Com o Paulo Vitor Assinou o Massinho Que entrou agora há pouco Ainda é o Massinho Devolveu no Paulo Vitor Ele toca mais atrás No sorriso De pé em pé Troca passes A equipe do Falcon Vem buscar a bola O Ricardinho Falcon de primeira Vai valorizando A posse de bola Casimeiro Tocou no Marcinho Toca mais atrás Coloca o Estanciano Na roda Ainda é o Massinho Recebeu uma carga Com excesso de força Do GTA Falta Bem marcada A posse de bola Do Falcon 40 minutos Da etapa complementar O Carcara Vai voando alto O Carcara Tem 4 O Estanciano Só tem um Que peninha O Falcon Vai chegando A 11 pontos Na classificação Do Sergipão 2023 Vai abrindo 5 pontos Do último colocado Da zona de classificação Porque nessa fase O primeiro e o segundo colocado Avançam De maneira direta Para a próxima fase O terceiro Quarto Quinto E sexto Vão para uma fase Eliminatória E os 4 últimos Também Uma fase eliminatória Só que aí Para não cair Para a Série B Arremesso lateral É para a equipe do Falcon Sem pressa alguma Vai para a cobrança O Ricardinho 40 minutos e meio Da etapa complementar O Bandeirinha Marcou o escanteio O árbitro Tinha dado arremesso lateral Então é escanteio Para o Carcara Na cobrança O Ricardinho Descolou o cruzamento A bola viaja É perigosa Quem aqui chega Vai pintar o quinto gol Tá valendo Aí o árbitro Acabou flagrando Uma falta de ataque Posse de bola É a do Estanciano Sempre em nome da Retro Artro Ortopedia Total Magazine Panese Card O Banco do Estado Pantera Esporte Pixbet Prefeitura Municipal Da Barra dos Coqueiros Os parceiros do Falcon Na temporada 2023 41 minutos Da etapa complementar Falcon vai vencendo Vai vencendo bem A equipe do Estanciano Vencendo com autoridade Mostrando que o Carcara Tá mais do que vivo No Sergipão 2023 Olha o Estanciano Chegando De peito Afastou o perigo Davi Sai jogando o Juan Ele que entrou agora Na etapa complementar Tocou no Casimiro Quem tá acompanhando É o Claudio André Supervisores Do Falcon Toda a logística Do dia a dia Do Falcon São os responsáveis Olha o Falcon chegando Vai pintar o quinto gol Quem sabe agora Uma bomba Pra fora Um chute perigosíssimo Do Marcinho Encheu o pé Quase 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 Era o quinto Do Falcon 42 minutos Você vai revendo A bomba Do Marcinho Ele caprichou Encheu o pé Quase Quase Fuzilava O goleirão Diego Que vai ter pesadelos Com os homens De ataque Do Falcon Que vão Amassando Fuzilando A todo instante A equipe do Estanciano Reta final De espetáculo Campeonato Sergipano 2023 Sétima rodada Você conectado Vibrando Acompanhando Mais um jogão De bola do Campeonato Sergipano 2023 Abraçando A todos Da Federação Sergipana De futebol Especial Nosso presidente Milton Dantas Parabéns Por mais um campeonato Muito bem organizado Sergipão 2023 Que chega na reta final Dessa primeira fase Lembrando que o Falcon Esse ano ainda tem A Série D Vai estrear No Campeonato Brasileiro Mais uma competição Nacional Do Carcaral Clube Que já nasceu grande Fazendo história No futebol Sergipano Ainda tem Sergipão Sub-20 Tem muita coisa Pela frente Pra você curtir Aqui na telinha Da Falcon TV A Falcon TV Vai chegando A 10 mil inscritos A Nação Roxa Prestigiando Acompanhando Em peso O jogador Paulo Vitor Acabou se estranhando Com o Ítalo Mas o árbitro Foi lá Apazigou Levou na conversa Apenas arremesso lateral Pra equipe do Estanciano Já cobrado A bola volta Pra posse Do Carcará Quatrão Meu placar Você acompanhando Esse jogão de bola Olha o Casimiro Domina Protege Levanta a cabeça Tenta o passe curto Pro Neto Não conseguiu chegar nela Só jogando a defensiva Do Estanciano 44 minutos Última volta Do Ponteiro Nesse tempo regulamentar Vamos ver Quantos minutos De acréscimos Vai dar o Senhor Do Apito De pé em pé Troca a passe Da equipe do Estanciano É perigosa Tenta Pelo menos Diminuir O marcador De cabeça Ganha mais um Davi A bola volta Ainda o Estanciano Tenta uma pressão Nesse finalzinho Pra lá Pra cá Vai descolar o cruzamento Quem aqui sobe Tentou Bater direto Surpreendendo o goleiro Não caiu A bola subiu 45 minutos Vamos até 48 O árbitro Deu mais 3 minutos De acréscimos Vamos até 48 minutos Nesse jogão de bola Sétima rodada Do campeonato Sergipano Os gols do Falcon Marcados Primeiro pelo Telmaia Dois do Neto Artilheiro E o quarto do Sorriso Um golaço de falta Já o gol do Estanciano Marcado no primeiro Tempo de pênalti Pelo GTA Abraçando sempre Os nossos parceiros Total Magazine Lá você compra Camisa oficial Copos Produtos personalizados Do Falcon É na Total Magazine Fica na Avenida Oceânica Na Barra dos Coqueiros Abraçando a todos Da Artortopedia Banese Card O Banco do Estado Pantera Esportes Pixbet E claro A Prefeitura Municipal Da Barra dos Coqueiros Sempre apoiando O nosso querido E amado Falcon 46 minutos Restam dois Restam dois minutos Pro Falcon Somar Mais três pontos Na Tabela de classificação Uma vitória muito importante Como o técnico Alexandre Calango Falou Aqui no nosso pré-jogo Era aquele famoso Jogo de seis pontos Era uma decisão E decisão tem que ganhar Falco tomou alguns sustos Mas logo Dominou a partida E mostrou a sua força Vencendo E convencendo Uma bela vitória Contra o Estanciano 4 a 1 Pra fazer as pazes Com a vitória Com o bom futebol E mostrar que o Falco Tá mais do que vivo No Sejipão 2023 Muito obrigado Torcedor Pelo carinho da audiência Você que acompanhou Você que vibrou Você que mandou Sua mensagem Você Que é um novo inscrito Tá chegando agora E claro A todos também Torcedores do Estanciano Que participaram Da transmissão Sejam todos Bem-vindos Pra estar acompanhando As transmissões Da Falcon TV Olha o Falcon chegando O Falcon quer mais O Carcará Tá insaciável Quem sabe agora Pra pintar o quinto gol De cabeça Vai pintar o quinto Pra fora Tá valendo Já não vale mais nada Posição irregular Mas quase Quase pintou O quinto gol 47 minutos Restando um minuto Para o término Da partida E o árbitro Antecipou E acabou O Falcon volta A vencer Uma vitória Importantíssima Do Carcará Precisava vencer Venceu Goleou o Estanciano 4 a 1 Foi o placar Gols marcados 2 do Neto 1 do Thelmaia E 1 do Sorriso Gol do Estanciano Foi do GTA Falcon agora Chega a 11 pontos 5 pontos Atrás do líder Confiança E está mais do que vivo Na competição Essa competição Que é Muito difícil Não tem jogo fácil E claro O Falcon agora Vai ter mais tempo Pra trabalhar Mais tranquilidade Chegou o reforço Andinho Boa estreia Do Camisa 10 Um bom reforço Para o restante Da temporada Agora descansar E já pensar No próximo adversário Sempre em nome Da Pantera Esportes Prefeitura Municipal Da Barra dos Coqueiros Total Magazine Retro Pixbet Banese Card E Artro Topedia A Falcon TV Agradece a sua audiência Ficamos por aqui Até a próxima Torcedor E hoje O Carcará Voou alto Aqui na Arena Batistão Muito obrigado Nação Roxa Pelo carinho da audiência Até a próxima Se assim Deus permitir E aí Tchau 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 E aí E aí É gol, é gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se ativar Pois me sentimos, somos o povo Somos campeões É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se ativar Pois me sentimos, somos o povo Somos campeões É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se ativar Pois me sentimos, somos o povo Somos campeões Boa tarde, Nação Roxa Estamos ao vivo, direto da Arena Batistão Para a estreia da maior competição democrática do país É Copa do Brasil para você ao vivo Na telinha da Falcon TV E vamos juntos curtir Esse jogão de bola em um dia histórico Onde o Falcon, o caçulinha do futebol sergipano Faz a sua estreia, sua primeira participação em uma competição nacional E hoje vai medir forças contra a equipe do Volta Redonda O Esquadrão de Aço do Rio de Janeiro Promessa de um grande espetáculo que você vem junto com a gente, curtindo Já vai participando, compartilhando Mandando a sua mensagem Para que mais pessoas possam prestigiar O Falcon que representa hoje o estado de Sergipe Na Copa do Brasil 2023 Daqui a pouquinho a bola rola A partida marcada para as 16 horas Aqui direto da Arena Batistão E você, claro, vai curtir Todos os lances, os detalhes Desse jogão de bola Ao vivo E exclusivo na telinha da sua Falcon TV Daqui a pouquinho A gente traz a escalação das duas equipes O técnico Luciano Quadros Vem trabalhando bastante Focado no jogo de hoje Sabe que Não existe outro resultado A não ser a vitória Para o Falcon avançar A próxima fase Já o visitante, o Volta Redonda Com o empate consegue Avançar para a próxima fase O Volta Redonda Que não tem boas recordações De jogar no estado de Sergipe Na Copa do Brasil Foi derrotado Eliminado pela equipe do Lagarto Na ocasião A partida aconteceu Na cidade de Simão Dias Hoje é aqui Na capital sergipana Arena Batistão Quarta-feira de cinzas Uma quarta-feira ensolarada Promessa de um grande espetáculo Essa transmissão Que, claro, acontece No nome de Banese Card Prefeitura Municipal Da Bar dos Coqueiros Total Magazine Artro Ortopedia E Panther Esportes São os parceiros Do Falcon O Carcará O clube que já nasceu grande E no nosso pré-jogo A gente Conseguiu bater Um papo Com o técnico Luciano Quadros Alguns torcedores Daqui a pouquinho A gente traz Para vocês Essas entrevistas Curiosidades Da estreia do Carcará Na Copa do Brasil O Falcon Que no campeonato Sejipano Sejipão Está na quinta colocação Soma oito pontos Seis jogos disputados São duas vitórias Duas derrotas E dois empates A última partida Do Falcon Foi aqui mesmo Na Arena Batistão Contra a equipe do América Acabou empatando Zero a zero Anteriormente Jogou na Serra Em Itabaiana Acabou perdendo O revés por um a zero Para o Tricolor da Serra No sertão Serjipano Derrotou A equipe do Atlético Goriense Uma vitória Importantíssima E a última partida Em casa Contra a equipe Do Dorense Também venceu Somando Oito pontos É o quinto colocado Está dentro Da zona de classificação Do Serjipão 2023 Já a equipe Do Volta Redonda Vem fazendo Uma boa campanha No campeonato Carioca 2023 Vem de derrota Para a equipe do Flamengo Jogando em casa Perdeu também Para a Portuguesa Jogando Fora de casa Venceu O Fluminense Em casa E o Vasco Fora de casa Derrotou dois gigantes Do futebol Carioca É o quinto colocado Também Com 13 pontos E quem está lá Na beira do gramado É o Marcos Pimentinha Bom, estamos aqui Tomar a lei Feliciana Qual a expectativa Para a Estéia Hoje na Copa do Brasil Bom, para já Estamos muito felizes Porque a estreia Do Carcará A nível nacional É o primeiro jogo Oficial Em que o Falcão Participa Um jogo pelo brasileiro Aqui da Copa do Brasil Estamos muito confiantes Com certeza Será praticado Um bom futebol E eu espero Que o Falcão Saia com a vitória Só a vitória Nos interessa hoje Está aí o Marcos Pimentinha Batendo papo Com o presidente Marley Feliciano Lá na beira do gramado A expectativa Muito grande Para que o Falcão Consiga avançar Para a próxima fase E abocanhar Uma bagatela Nada mais Nada menos Do que 750 mil reais Avançando Para a próxima fase Está com você Pimentinha A prioridade É com você Na beira do gramado Na verdade A próxima fase Representa 900 mil E não 750 750 Já foi pelo fato De ter conquistado a vaga Então esses 750 A CBS já pagou a metade A outra metade Vai pagar na quinta Ou na sexta-feira Também puderam Porque só a arbitragem Hoje Custou 37 mil reais Então E pago pelo Falcão Eu achei um absurdo De caro Mas fazer o que Mas passando de fase Hoje É 900 mil No primeiro jogo E no segundo jogo Se Deus quiser Vai ser 2 milhões 150 mil reais Então Temos que colocar Na chuteira Não só o coração Mas muito além Porque realmente É algo que vai fazer Muito bem Seja para o clube Seja para os jogadores Está aí o presidente Competente Doutor Marley Feliciano É o estado de Sergipe Sendo representado Pelo Falcon Aqui na Arena Batistão Promessa de um grande espetáculo Falcon E Volta redonda Para você O Carcará Encarando Esse quadrão de aço Promessa de um grande espetáculo A gente já vê o nosso Carcará ali Fantasiado Na beira do gramado Você curtindo Esse pré-jogo Quando a gente Vinha